Olá, minha gente! Estou um pouquinho sumido, né? Muito estudo, muito trabalho e preparação. Preparação para sábado. Sábado nós estaremos lá em Tailândia. Estamos ansiosos para estar com vocês. Iremos levar Cristo a partir da música. Vamos cantar juntos? Deus abençoe a todos vocês. Aguardo todos vocês. Tailândia, você que mora próximo, no sábado. E também passando para lembrá-los do nosso livro, Vamos Rezar Juntos. Esse livro está incrível. Falar a verdade, eu amei o autor. Inclusive, eu nunca vi autor tão lindo quanto esse desse livro aqui. Se vocês conhecerem, vocês me avisam. Então, para você adquirir esse livro, vai lá na minha bio. Nos links, você vai encontrar um link da Amazon. Lá você pode estar clicando e adquirindo esse livro através da Amazon. Deus abençoe a todos.